Uma questão que nos foi enviada por um telespectador depois de ver um vídeo numa rede social perguntou-nos se é verdade que Portugal dá a todos os cidadãos brasileiros 20 mil euros para abrir um negócio. Confirmamos. Este casal de brasileiros a viver em Portugal mostra passo a passo as etapas para abrirem uma fábrica de salgados em Viseu. O governo disponibiliza 20 mil euros para quem quer iniciar um negócio aqui em Portugal. Num outro vídeo é explicado como conseguiram obter um montante. O nome do projeto é micro e veste. A subscrição é feita pelo IFP para ter a aprovação do Estado português. Trata-se de uma linha de crédito gerida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Vai até aos 20 mil euros e qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro pode candidatar-se. Além de outras condições, é preciso estar inscrito nos centros de emprego e ter capacidade e disponibilidade para trabalhar. Ou seja, por ser uma linha de crédito, é errado dizer que os 20 mil euros são dados, como foi questionado ao Poligrafo SIC. O valor é emprestado e devolvido ao banco dentro de sete anos. Falso é a avaliação Poligrafo SIC. O governo não está a dar 20 mil euros aos cidadãos brasileiros para abrir um negócio, como questionou um telespectador, trata-se de uma linha de crédito com diversos critérios para a atribuição dirigida a cidadãos nacionais e estrangeiros. Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo do canal Ana Mello em Portugal. Para quem chegou agora no canal, eu sou a Ana e desejo que todos sejam muito bem-vindos ao canal. Lembrando que, se vocês puderam perceber, eu mudei o nome, a logo do canal, para Ana Mello Sem Filtro. Por quê? Antes de começar o vídeo de hoje, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês sobre o meu conteúdo. Eu acho que muita gente ainda não entendeu. Eu creio que muitas pessoas que chegaram ao canal, inclusive até seguidores antigos, não conseguiram captar o que eu quero trazer aqui para o canal. Então eu vou ser específica aqui, de antemão, vou especificar o que eu quero aqui e o que eu trago aqui nesse canal. Esse canal não é um canal de imigração, aliás. É mais um canal no qual eu trago aqui o meu ponto de vista sobre os meus conterrâneos e sobre as coisas que eles fazem aqui em Portugal. Portanto, esse aqui não é um canal no qual você vai ligar aqui e vai ver eu aqui falando ai, eu comprei 10 euros de compras, ai que bonitinho aqui o meu apartamento, ai que legal aqui vou te levar. Não, aqui você não vai ver esse tipo de coisa. O meu canal, na verdade, é um canal onde eu teço críticas sobre as coisas que os brasileiros fazem aqui em Portugal. Então, vamos aqui entender mais uma vez. Esse canal é um canal de críticas. Aqui não é um canal bonitinho, pipipi, popopó, mimimi, momomo, não. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, pode se retirar. Se você mesmo, se você tem contato comigo lá no Instagram, mas você não está gostando dos conteúdos, você acha que eu não devo... Enfim, não há problema. A amizade é a mesma. Mas, se você, brasileiro ou português, está interessado em ouvir o que eu tenho para falar, as coisas que eu tenho para passar, as críticas que eu tenho para tecer aqui sobre as coisas que as pessoas fazem aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos ao que interessa, que é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser bem polêmico. Eu quero pedir as suas opiniões nos comentários, tá certo? E, com certeza, vocês conseguiram assistir aqui no início do vídeo. Espero que o YouTube não corte a monetização. Mas é o seguinte. Recentemente, eu estava passeando aqui nas redes sociais, dei de cara com um vídeo de uma criadora de conteúdo, inclusive grande, lá na plataforma vizinha, no Instagram, fazendo o seguinte vídeo. O governo português dá 20 mil euros a todo brasileiro que queira empreender em Portugal. Mais uma vez. Portugal dá 20 mil euros a todo brasileiro que venha a empreender em Portugal. E é sobre isso que nós vamos falar agora. É verdade ou é mentira que o governo português dá 20 mil reais para quem quer empreender em Portugal? Mentira. Mito. O governo português não dá 20 mil euros para quem quer empreender em Portugal. Mas, contudo, não é tanto. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês vão entender por que que essas pessoas fazem esses vídeos. E eu vou falar sobre esses 20 mil euros. Bom, não é que não dá, tá certo? Sim. Algumas pessoas... Não é só brasileiro, não. Independente da nacionalidade, algumas pessoas tiveram direito a esse empréstimo, tá certo? O governo não deu nada. Isso é um empréstimo que o governo português concedeu a algumas pessoas, tendo em vista vários critérios que essas pessoas tiveram que preencher para ter direito a esse empréstimo de 20 mil euros para montar um negócio. Só que, para essa pessoa conseguir esse empréstimo de 20 mil euros, lembrando mais uma vez, essas pessoas precisavam preencher um milhão de requisitos, tá certo? Não é só chegar lá e sair com 20 mil euros no bolso, não. Você tem que estar inscrito no IFP, que é o Centro de Emprego Português. Ah, mas é só estar inscrito no Centro de Emprego Português de forma alguma. Tem que estar inscrito. Isso você vai fazer uma formação que eu já fiz, tá certo? Eu já fui para uma formação no qual eles explicaram toda esta logística. E, meu amor, não é fácil, tá certo? De mil, um ou dois conseguem, porque você tem que preencher N requisitos, no qual 99,9% das pessoas não têm estes requisitos para conseguir este empréstimo. Então, vamos lá. A pessoa precisa estar inscrita no Centro de Emprego, preencher todos estes milhões de requisitos para conseguir este empréstimo, mas este empréstimo você não vai pegar estes 20 mil euros, vai comprar o que você quiser. Você tem que ter uma base de um negócio e tem que existir a base do negócio. Este dinheiro tem que ser todo investido neste negócio e você, ao final de um tempo, você tem que pagar este empréstimo. Não lembro na época, eu não sei se isso tem um juros, provavelmente deve ter, tá certo? Eu não acredito que o governo vai emprestar estes 20 mil euros sem nenhum juros, né? Só que o que acontece é o seguinte, isso já tem muito, isso é antigo aqui em Portugal, mas o governo teve muitos problemas, porque muitas pessoas pediram este empréstimo e se endividaram, perderam este dinheiro e não conseguiram pagar. Então, por conta disso, eles apertaram ainda mais a forma de entregar este empréstimo para as pessoas. E aí, o que isso tem a ver com o brasileiro e tudo? Vocês puderam ver no vídeo, a fulana simplesmente abriu a bocona na internet, fazendo vídeo dizendo que todo mundo, todo cachorro que viesse aqui para Portugal, tem direito a receber 20 mil euros para colocar um negócio. mentira, porque é só isso que esse povo sabe fazer aqui em Portugal. Mentir para ganhar likes, mentindo para os brasileiros que estão lá no Brasil, iludindo essas pessoas, esse povo está lá, vende tudo que tem, porque o QI é abaixo do 83, né? E aí vende tudo que tem, não se informa de nada, não sabe das regras do país, não sabe de nada com nada, vinha aqui para Portugal, através desta gentalha, porque vocês viram o vídeo passado, no qual eu fiz aqui com todo o respeito do mundo, coloquei aquela curupira, o vídeo daquela curupira, que tive o maior respeito em não expor a mesma, não coloquei o vídeo apenas a voz dela, para não ficar pior, a curupira veio aqui me chamar aqui a atenção, para não ficar pior, ainda fui lá no meu direct, tá certo? Lá no Instagram, me chamando de mentirosa, tá certo? Sendo que a mentirosa, eu menti, Deus é tão bom e maravilhoso, que vários portugueses, não só portugueses, brasileiros também assistiram o vídeo dela, e viram lá todas as mentiras que ela falou, e eu nem fiz o vídeo para desmenti-la, fiz um vídeo para mostrar, que ela e a família, no caso o marido, tinham vindo para Portugal, incentivado por uma falsa youtuber, no qual nem estava mais em Portugal, nem falava mais sobre Portugal, mas ilugiram eles, e eles vieram aqui para Portugal, o que ela fez, ela simplesmente me chamou lá no Instagram, me xingando de tudo, quando era nome, dizendo que não queria que ser vista comigo, porque ela era famosa, eu vou mostrar o print aqui, que eu ri, eu ri tanto, que eu virei, me deu uma dor de barriga, de tanto que eu ri da cretinice, e da falta de noção, porque ela escreveu, que não queria ser vista, o nome dela atrelado ao meu, porque ela tinha milhões de seguidores, e era famosa, uma coropira daquela, que ninguém nunca ouviu falar, eu nunca vi mais gorda, nem mais magra, um trambolho daquele, mas, vamos voltar aqui ao vídeo dela, quantas mentiras, porque eu assisti o vídeo na íntegra, depois que ela veio me xingar, e eu fui lá, assisti, tim, tim, mentiu, dizendo que o marido dela, logo que chegou em Portugal, foi ser segurança do trabalho, mentira, para você exercer a função de segurança, aqui em Portugal, você precisa ter uma formação, Marcos, não me deixa mentir, o Marcos, que é o nosso colega, o Marcos Logun, que tem um canal, fez essa formação, se eu não me engano, é até um curso longo, para você ser segurança, aqui em Portugal, você tem que ter uma formação, coisa que o marido dela não tinha, sabe, nem escrever uma com a quenga, quem dirá, tem curso de formação, mentiu, aliás, mentiu não, comprou uma carta do convite, em nome do tal, de Fernando, que ela nem conhecia, sim, ela comprou a carta convite, mais um crime, né, mentindo, com a carta convite falsa, comprada, e mentiu, lá no serviço de fronteira, com quatro crianças, dizendo que vinha para Portugal, passar oito dias, de mala e cuia, né, que é o que eles sabem fazer, mente, esse povo, mente, que o colo não sente, você que é brasileiro, que está me vendo aqui, vou, falar para vocês, mais uma vez, não acredite em nada, que essa gente poste na internet, que vocês vão chegar aqui, e vão comprar casa, que vocês vão comprar apartamentos, que vocês vão chegar aqui em Portugal, ter 20 mil euros aqui, e o colo, mentira, essa gente mente, essa gente é doente, essa gente é perversa, essa gente não presta, eles não valem nada, eles querem ganhar dinheiro, engajando, fazendo vídeos mentirosos, incentivando você, que é brasileiro, para vir aqui para Portugal, e vou te dizer mais, e vou te dizer mais, você que é brasileiro, você para vir aqui para Portugal, você tem que ter muita grana, se você tem muito dinheiro, tem uma vida maravilhosa no Brasil, ou se você, além de ter um bom dinheiro, tem uma bela de uma aposentadoria, te dou aqui, olha, o aval, venha, venha mesmo, Portugal é um país maravilhoso, eu amo viver aqui, aqui é minha terra, é meu país, meu segundo país, sou brasileira, mas moro aqui já há 5 anos, então aqui é meu segundo país, amo, amo, e fico triste, quando eu vejo esse tipo de coisa, porque é só lixo, são lixos, mentirosos, que vem aqui incentivar as pessoas, para vir para cá, para sofrer, porque o que essas pessoas estão fazendo, é um crime, deveria ser até crime, incentivar a imigração ilegal, deveria ser crime, essas pessoas deveriam ser criminalizadas, deveriam ser punidas, com a expulsão de Portugal, porque são mentirosas, são fascínulas, são um bando de vagabundo, vagabundo, você que é brasileiro, não acredite nessas pessoas, elas estão mentindo, mais uma vez, governo português, não dá 20 mil euros, para qualquer zerruela, Portugal, não é fácil de comprar casa, Portugal não está fácil, nem parar, arrendar, empregos, os trabalhos, tem sim no verão, trabalho para todo mundo, passou isso, você está ferrado, ai, fazem mil vídeos aqui, venham para Portugal, trabalhar nas fábricas, não é assim não, meu amor, porque eu, quando eu me separei, eu coloquei meus currículos, em todas as fábricas, e detalhe, muitas dessas pessoas, que trabalhavam lá, que eram as pessoas, que empregavam, conheci a minha sogra, ninguém quis me contratar, só por quê? Porque eu era brasileira, porque eles não queriam, entendeu? Então, não existe facilidade, em lugar nenhum do mundo, como eu já disse, se você tem condição, se você tem dinheiro, tem uma boa aposentada no Brasil, venha, é um país maravilhoso, com qualidade de vida, comida boa, ainda assim, a segurança, principalmente nas pequenas cidades, você consegue comprar carro barato sim, enfim, se você tem dinheiro, se você é um pobre coitado, um pé rapado, não tem onde cair vivo, quem dirá, morto, meu amigo, vive tua vida aí no Brasil, vai viver com tua famíliazinha, porque quando o negócio der ruim, aí você tem sua família, aqui, você vai morar debaixo da ponte, você vai morar em barracas, você vai morar na rua, porque a maior comunidade, que hoje em Portugal, é considerada, a comunidade, vamos lá, a maior comunidade, de moradores de rua, aqui em Portugal, é a brasileira, tá certo? Então, deixo este vídeo aqui com vocês, desculpa pelos erros, como eu já citei aqui, não sou formada em nada aqui, não sou pedagoga, não sou psicóloga, sou apenas uma cidadã, que abro aqui a câmera, trago aqui os meus conteúdos, tento aqui explicar para vocês, o certo e o errado, às vezes a dicção também não ajuda, mas enfim, eu tenho muita boa vontade, de ajudar as pessoas, e abrir os olhos das mesmas, até mais.